Agora vamos voltar aí que o Paulo perdeu a carteira dele na trilha de ontem, vamos ver se a gente acha. Olha aí, olha aí bicho. Rapaz, se me der um trabalho. Agora eu quero saber como que eu tava atrás e não vi, apesar que não andava muito grudado né? É, é. Mas olha aí. Bota, 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 bota. Vou bater, peraí. Esse bicho deu uma olhada pra caramba. Mas é isso aí. É o que eu falei, outro dia eu perdi o chinelo e uma cebola. Voltei no mesmo caminho depois de horas. Eu passei o dia lá no balneário das lajes. Voltei, tava lá um pertinho do outro. Bom demais. Pô, você nem viu se tá tudo aí né? Mas com certeza. Esse lugar tá, 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 tá grossa aqui. Vai até mandar mensagem aqui. Achou. Monta meu café? Vamos. Onde é que você gravou pra tomar aqui, pai? Graças a Deus. Morra, agora eu vou te dar um... Vamos ali. Vamos. Nesse dia eu não gravei mais nada. Foi só chuva. Vimos aqui hoje, galera, aqui na praça. De rede aí. Pensa numa chuva que deu, moço. Aí coloquei essa lona aqui porque caía água do telhado. Batia, molhava tudo por baixo assim da rede, sabe? Meu Deus. Parou agora há pouco aí. Agora vamos desmontar isso aqui. Fazer um cafezinho aí. Vamos seguir. Vamos ver se dá uma limpada no tempo aí pra gente ir pro rio Azuis. Vamos ver se dá pra conhecer lá hoje. Lá é o único lugar daqui de Aurora que pode chover que não suja a água. A água sempre fica bonita. Então vamos ver se dá pra ir lá hoje. Aí vamos deixando a Aurora de Tocantins, galera. Vamos seguir lá sentido rio Azuis. Depois de pegar uma chuva aí na rede, moço. Essa noite aí foi punk. Armei a rede que tava um calor danado. De repente chuva. Meu Deus. Direto pro rio Azuis, né? Mas vamos ver aqui o que dá pra ver aqui. Aqui tem o escorrega do Betim. Tem o Pé de Deus. Que é o complexo do escorrega. Vamos ver aí o que dá pra ver. Bora registrar mais um aí. Mais uma escorregada aí, ó. Tá doido, velho. Que é isso? Vamos tirar um registro aqui. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei o que é. Isso é a Vespa. Mangava. Sei lá o que é. Que é. Aí queima. Aqui atrás. Tá doido, velho. aqui é uma coisa preta bateu e puf mas tá queimando rapaz do céu você é louco cara olha aqui essa aqui ó olha isso aí que me picou olha o tamanho do ferrão desse caramba velho rapaz vai queima 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 e vai que o orgão e você tá louco a gramada tá de matar embora o 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 coisa mais linda e pena que choveu né escorrega do betinho e pé de deus o 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 e a galera vem correndo aqui escorrega vai parar lá e mata a famosa cachoeira do escorrega do Betinho o 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 caramba velho tolamo afundou olha lá o afunda que nem ah você tá doido uh vai ter um pneu biscoito aqui pra dar uma ajuda porque olha que sofrimento ah doido olha as cores o 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 paulo vai seguir lá pra cidade ali caguatinga e nós vamos ver o rio azuis olha o paulo lá e acho que paga uma taxa de 15 reais vamos ver bom vai passar o só dar uma olhada e aí aí não paga nada aí aí pode deixar ali obrigado já dez reais pra entrar e mais quinze pra tomar banho qualquer dia sai vinte e cinco e aí entramos temos meia hora e aí tem pra conhecer sem pagar nada a água daqui é muito bonita mas não vamos tomar banho não olha isso aqui olha um monte de peixe pô e aproveita e já lava a bota tá ligado entra com bota e tudo pra lavar olha o barro que saiu é gelado hein tem um banquinho aqui pra sentar e entra com ovo e tudo olha a coisa que sai moleque ae bota ae ae e ae 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 Esse rio Azuis aqui galera, é o menor rio do Brasil e o terceiro menor rio do mundo com 11 mil litros aí de vazão por segundo, 147 metros só de raia. Vamos embora que nós estamos com o tempo contado, velho, uns 10 minutinhos aí para chegar lá só. A gente paga 25 reais só para tomar um banho, vamos acelerar o negócio aqui. Caramba, velho, olha a cor dessa água, tio. A água daqui não é gelada, pega lá no Alto Paraíso, Chapada, a água é gelada, você não consegue ficar 5 minutos na água. Aqui não, a água é gostosa. Ele termina ali ó, ali já é o outro rio, ele se encontra com o outro ali. Depois eu vou ver na placa ali como é que chama o outro nome. O outro rio ali que ele se encontra. Termina ali ó. E o começo dele é lá onde que a gente estava, lá em cima. Bom, vamos voltando aí que já está no nosso tempo aí. Não, a gente vai ter que pagar. Vamos embora. E aí vai sair 25 pila, que é 10 do estacionamento e mais 15 para poder tomar banho. Só que aí ele liberou para mim aí para tomar um banho ligeiro, sem pagar nada dentro desses 30 minutos. Vamos embora. Beleira. Pronto. Obrigado. Não pagamos nada galera, e tomamos um banho também. Bom demais. Lugarzinho show de bola, viu? Não. Esse rio azul aqui é o único lugar que a água não suja. Pode chover que a água não suja. Já nascente é logo ali, né? Quando eu tomei banho lá, onde termina, começa esse daqui, rio sobrado. E aí vai embora para lá. Porque se a vida fosse construir patrimônio, por que a gente morre e não carrega todo o patrimônio para esse lugar? Eu não busco o sentido da vida. Eu busco um sentido para a minha vida. Nem que for para mim morrer procurando. Não é professor R parch Ele entra no rio. E aí vai ser um paz. Eu busco um dia. Amém. 将下一isars Ele entra no rio. Ele foi umены tan solo. Ele foi um dura. Ele era social. Ele foi. Ele vai se lembrar. Ele foi. Ele, ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele, ele foi. Aguaquinha, aqui estamos, bora arrumar um canto aí para a gente acampar, fazer uma janta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto